Ela é carioca Eu vejo na luz dos seus olhos As pontes do rio ao luar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu Ela é meu amor, sangue vem a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda Mas demais, e além do paz Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Mas do leitinho dele andar Ele é carioca Ele tem carinho, passinho, baratado Sou louco por ela e a minha amiga é demais E já tenho mais Ela é carioca Ela é carioca Ela é meu amor, sangue vem a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda Demais, e além do paz Ela é carioca 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 Ela é carioca